Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal Cervegex. E em nosso vídeo de hoje, vamos falar do lançamento de mais uma opção para nós cervejeiros. É a cerveja Petra, marca que pertence ao grupo Petrópolis. Maior cervejaria do nosso país, com capital 100% brasileiro. Segue expandindo as opções do seu portfólio. E lança a Petra Puro Malte na versão de 1 litro, ou como chamamos popularmente, litrão. O formato litrão é uma das principais embalagens retornáveis do Brasil. Sendo esse formato um dos mais consumidos, sobretudo em bares e lanchonetes do nosso país. O que ajuda na preservação da nossa natureza, pois a versão retornável evita gastos para a produção de novas garrafas. Toda vez que a gente for consumir a nossa cervejinha. Essa novidade chega para integrar a linha de produtos da marca e traz mais possibilidades de escolha para nós consumidores. Segundo o fabricante, que é o grupo Petrópolis, essa nova embalagem da Petra Puro Malte de 1 litro, já pode ser encontrada nas principais lojas do varejo e bares do país. Sobre a cerveja Petra. É uma linha de cervejas que apresenta rótulos que agradam aos mais exigentes paladares. Temos nessa linha a Petra Origem, Petra Escura, Petra Aurum, Petra Schwarzbier, Petra Bock, Petra Weissbier e a Petra Starkbier. E é uma linha bem interessante de cervejas especiais, que o Cervejex recomenda para você experimentar. Agora sobre o grupo Petrópolis. O grupo Petrópolis, que é a única grande empresa com 100% do capital brasileiro, produz boas marcas de cerveja, como a Itaipava, Cristal, Local e a excelente linha Black Princes. Temos também a linha Petra, Cabaré, Weltenburger e Acacildes. Com oito fábricas em operação no Brasil, tem por volta de 20 mil colaboradores. Uma boa empresa, né pessoal? Vem passando por um processo de reestruturação financeira e o canal Cervejex deseja que supere logo essa fase e conquiste mais clientes com ótimos lançamentos como esse do litrão da Petra. Ah, e não se esqueça de acompanhar essa sua cerveja Petra com o copo original Stunny de 473ml, feito em alta tecnologia com a dupla camada de aço inox escovado. Que vai manter a sua cerveja gelada por até 4 horas e meia na temperatura de consumo. Confira essa promoção no link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. E se você quer saber mais sobre cerveja, inscreva-se no canal Cervejex e acompanhe o nosso blog www.cvjex.com.br Eu te espero em nosso próximo vídeo, até mais!